Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, galera, vamos comentar sobre a atualização de CS2 que saiu no dia 22 de julho. Não tivemos uma grande atualização, não é aquilo que a gente sempre espera, mas a gente teve ali algumas adições legais ao jogo. Pelo menos vai mudar um pouco, né? Vamos dar uma conferida em tudo isso nesse vídeo aqui de hoje. Já deixa aquele like, compartilha com os amigos também. Galera, vamos rapidamente passar aqui pelas patch notes. A gente teve aqui nos mapas, galera, na Dust2, a mudança da caixa da varanda. Agora a gente consegue subir sozinho na varanda através da caixa da base CT. Isso aí pra mim é bizarro, mas eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso depois, galera. A gente tem com isso uma grande mudança no mapa, vai mudar o meta um pouco, eu acredito. E a gente tem, cara, uma característica do mapa da Dust2 desde o CS 1.6 sendo removida. Mais uma, né, galera? No mapa da NUC a gente teve alguns ajustes visuais em clip, né, galera? Que é basicamente quando você trava em algumas bordas que não eram pra existir, basicamente isso. No mapa Assembly e Memento, dois mapas de braço direito, o Wingman que entraram aí na última atualização, né, galera? Que entrou os mapas da comunidade, eles sofreram mudanças também. No mapa Assembly, coisa mais visual e tudo mais, mais de qualidade de vida do mapa. E no mapa Memento, além da parte visual de qualidade de vida do mapa, a gente também teve uma mudança no Bomb Site, que a gente vai ver também depois. E aqui no Miscellaneous, né, galera? Nos aleatórios, nos diversos, a gente teve um servidor oficial da Valve sendo adicionado em Londres. Então, pra quem mora em Londres, isso vai ser muito bom, vai poder jogar com o ping bom. A gente teve aí também adicionados os troféus, galera, do Copenhagen Major, finalmente veio os troféus de campeão, de semifinalista, de finalista do Major. Isso aí, cara, mano, chegou o troféu, chegou a medalha da galera que fez mapa antes do pessoal que chegou nas finais do Major, chegou nos playoffs, chegou na final, ganhou a final. Mano, Valve, o que vocês estavam fazendo, cara? Mas ficou bonito no final das contas, é o que importa, de certa forma, né? E tivemos aqui uma atualizaçãozinha também, envolvendo a oficina da Steam, né, galera? Pra você deixar na lista branca esse comando aqui, né, galera? Essa configuração. E também reduzido os efeitos de fogo na penetração através de paredes, beleza? Paredes finas, inclusive. Mas, pessoal, vamos lá dentro do game, então, pra gente conferir como que tá os troféus. Peguei aqui, primeiramente, galera, o troféu de campeão, né? E, na minha opinião, tá bem bacana, porque agora eles estão colocando aqui, e eu acredito que vai ser um troféu único pra cada campeonato, pelo menos eu espero que seja assim, a gente consegue ver o nome de todos os jogadores aqui. Antes também dava pra ver, já já mostro pra vocês como era o anterior. E dá pra ver o nome do time bem grandão, o nome do campeonato bem grandão também. Eu acho que ficou melhor assim, galera. E esse aqui é o troféu pra quem foi campeão, né? Que, no caso, foi a nave, né? Beleza, tá bacana. Agora, o troféu de finalista, de semifinalista e também de... Como é que chama? Quarto finalista? Quem chegou nas quartas de final, né? Quem pegou playoffs, basicamente, galera? Fica dessa forma aqui. A gente tem o nome do campeonato grandão, o troféu, ele é prateado. A gente tem o nome do time campeão bem grande. Aí, depois, embaixo, vem o time da Faze, né? Que foi o segundo lugar. Depois, Vitality e G2, que foram aí, respectivos, terceiro e quarto lugar, né? Sem ordem. E lá, nos pessoal que saiu nas quartas de final, né? A Spirit, Eternal Fire, Mouse e Cloud9. Fica lá embaixo, tudo bonitinho. Eu curti. Agora, eu vou mostrar pra vocês como era anteriormente. Olha só, pessoal. Esse aqui é um exemplo de... Um troféu de quem ficou finalista, semifinalista, quem caiu nas quartas de final. Ficava anteriormente no CSGO. O troféu era sempre esse aqui de cima. Eles não estavam mais mudando, então sempre ficava dessa forma. É um troféu bacana pra caramba, que ele ia aumentando pra baixo. Se vocês repararem aqui embaixo, olha só. A gente tem o nome das equipes que chegaram ali, ó, nos playoffs, galera. E também do campeão ali embaixo. Então, DreamHack Winter 2013. Quem ganhou foi a Fnatic. Agora, quem foram as outras equipes que ficaram ali nos playoffs? Tá tudo ali, ó. Copenhagen Wolves, Astana Dragons, Very Games, Complexity, Ninjas em Pijamas, EMS One Katowice 2014. Quem ganhou foi a Virtus.Pro. A gente tem aqui, LGB, Dignitas, Fnatic, Complexity, LDLC e assim vai indo, galera. Então, ficava o nome das equipes assim, do ladinho, ia aumentando. Eu imagino que eles não vão fazer isso agora com o CS2. Eu espero que não façam. Não vejo muito sentido em fazer, caso eles planejem fazer, né, galera? Mas prefiro muito mais a versão do que a gente tem agora. E só pra pegar também de exemplo, né, galera? Como era o troféu de campeão no CSGO. Ele era dessa forma aqui, né, pessoal? Champions aqui escrito. Counter-Strike, Valve. Valve também, o troféuzinho tava sempre dessa mesma forma aqui, não mudava mais. Bem bonito, inclusive, na minha opinião. Mas é legal quando vai mudando, né? Quando você tem uma novidade. E ali, ó, galera, a gente tinha a listagem das equipes com o nome dos jogadores também. Então, DreamHack Winter 2013, quem ganhou foi a Fnatic. E aí tem os jogadores ali, né? O DevilWalk, o Flusha, o Pronax, o JW e também o Snyder. Aí a gente tem aqui Katowice 2014, que foi a Virtus.Pro. Ó, Bialy, Taz, Snacks, Pasha e também o Taz. Então, assim ainda, a gente tem inclusive aqui, né? Cadê? 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 MLG Columbus 2016, galera. Coldzera, Fer, Taco, Fallen e FNX. Na sequência, Colônia 2016, SK Gaming. A SK, né, galera? Também. Mesma equipe. Então, eu achava legal isso. Mas, eu acho que do jeito que tá agora é melhor, né? Que fica ali os nomes aparecendo um pouquinho melhor. Dá pra você ver bem direitinho. Se não, cara, imagina se continuasse essa torre aqui pra baixo. Daqui a pouco ia sair da tela. Ia ficar menorzinho aqui pra gente inspecionar. Então, ia ficar meio estranho, né? Então, no final das contas, foi uma mudança boa, na minha opinião. Agora, aqui, uma mudança rápida no mapa da Memento, né, galera? Que é o mapa de Wingman. A gente tem aqui o nome das posições, né, galera? Embaixo do radar. Elas ficam mostrando ali agora sempre onde a gente tá. Então, rua. Se a gente for mais pra frente aqui, vai entrar na parte principal. Aí, depois, tem o Bomb Site. Se eu venho pra cá, vai mudar ali pro Corredor Longo do Ar. Então, é mais pra você poder falar o nome das posições. Agora, a mudança que realmente impacta no mapa, pra quem gosta desse modo aqui, é que o Bomb Site, ele não vem mais aqui fora, né, galera? Antes, ele vinha nessa linha aqui, mais ou menos, ó. Pra você plantar. Aliás, aqui não, né? Era mais ou menos assim, ó. Pra você plantar. Então, você podia vir aqui plantar de boa, escondidinho. Cara, eu não via problema, porque, afinal de contas, se você marcasse daqui e você varasse assim, você matava o cara facinho. Mas, é, tudo bem, então. Quer mudar? Beleza. Faz parte. E a gente teve algumas outras coisas visuais mudando aí no mapa, né, galera? Mas, é basicamente isso. Então, cara, você joga o Wingman? Você gostou dessa mudança? Tirar um pedaço do Bomb Site? Eu acho que agora, pra plantar, vai ser bem mais complicado, né, galera? Vai precisar, sei lá, mano. Daqui a pouco, esmocar aqui e esmocar aqui, pra você poder dominar essa área. Mas, aí, também, o pessoal pode, né, fazer isso aqui, marcar cruzado. É complicado, gente. Eu acho que ficou meio zoado agora, pra um Wingman. Mano, eu acho que a opção de você plantar aqui era uma opção safe, uma opção melhor. Você esmocava, plantava, dava um fake, plantava ali em outro lugar, né, galera? Pra não ficar sempre no mesmo spot. Ia mudando. Mas, agora, ficou meio estranho. Enfim, vamos pra Dust 2. Aqui, pessoal. Logo de cara, saímos da base CT. Temos as novas caixas aqui da varanda. E só empilharam, na verdade, mais uma caixinha, né? Dá pra subir muito rápido agora. Mais rápido do que dava pra subir antes. E, com isso, você tem o domínio da varanda facilmente em início de round. Inclusive, você mirar escuro baixo, normalmente, você pegava, de surpresa, algum TR que fazia uma jogada rápida pro escuro baixo. Uma jogada rápida pro meio. Se você pegasse o pezinho pra varanda, mesmo que o cara venha bangando na janelinha e tudo mais, você chegava aqui antes, galera. Então, você já se preparava pra matar o adversário. Agora, meio que essa jogada surpresa não existe mais. Então, os Téis vão meio que sempre saber que tem alguém ali e vão jogar com essa cautela também, né, galera? O cara de escuro baixo nunca vai descer pangueando. Ele vai descer já mirando aqui em cima. Claro, tem que mirar embaixo aqui também? Tem. Mas, né, galera? Enfim, opções. Agora, o cara da varanda rápida não vai mais fazer varanda rápida. Varanda, provavelmente, a não ser que venha aí com algumas bangs e tudo mais pra tentar dar um suporte pra ele. É uma jogada a menos que os CTs tinham pra fazer pra surpreender os TRs. Então, cara, tem o domínio da área. É positivo pro CT de qualquer maneira, obviamente. Mas eu acho que perder uma jogada tão clássica como o domínio rápido varanda com o pezinho era bem legal. O TR que tinha o domínio rápido varanda, caso quisesse descer ali no meio, né, galera? No corredor da morte. Poderia. É arriscado, é. Então, agora, existem outras opções pra você marcar de CT. Daqui a pouco a gente vai ver um domínio fundo em dois com, sei lá, um cara subindo varanda rápida, né, e tentar dominar as duas áreas ao mesmo tempo. O fundo fica enfraquecido. Mas, cara, dá pra fazer. A gente tem, inclusive, a possibilidade do cara da varanda poder fazer um suporte aqui no fundo, né, galera? Largando umas bangs aqui em cima. Não sei se acabaria não cegando os TRs, cegaria mais os CTs, mas, cara, isso aí é questão de ver um pixel, alguma coisinha pra você jogar uma bang bonitinha, né, e tentar dominar o fundo ali com a galera. O cara, inclusive, pode já fazer uma smoke na porta dupla ali do fundo, né, galera? Nessa porta. Pra já smocar e depois já sobe varanda e já domina a varanda também ao mesmo tempo. Então, cara, tem várias opções que a gente vê aí que podem ser feitas através desse pezinho novo. Inclusive, situação de clutch, né, galera? Caso você, sei lá, esteja lurkeando, mano, e você não tá encontrando ninguém aqui mais, é muito provável que a galera vai ficar alguém olhando e tudo mais, dando aquela olhadela, mas você vinha aqui numa situação de clutch, galera, e subia assim. Olha, olha, mano, olha isso aqui, velho. Pra você marcar, você fez o retake de CT, você desce aqui e fica assim. O cara sobe ali pra, sei lá, matar o cara que tá defusando ali e ele vai ter que olhar um pixel bizarro de uma cabecinha pra fora ali, cara. O cara já vai entrar assim, né? Vai ter uma cabecinha pra fora. Então, cara, é uma posição que até pra retake é muito boa, galera. Isso aí pode acabar prejudicando. Então, olha só, o cara pega o pixel mais ou menos assim. Pei, 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 pei. Matou. Facinho. E só fica a cabeçola pra fora ali, mano. Meio estranho, galera. Na minha opinião, ficou uma mudança meio estranha. Vai impactar no jogo, porque muda aí a questão de marcação. Então, eu quero muito ver os profissionais jogando, né, galera? Porque aí a gente consegue ter uma ideia melhor também do que eles vão fazer com essa mudança que eles que sempre tiram o proveito máximo, né, das mudanças nos mapas. Mas já prevejo aí, galera, dominar fundo em dois, às vezes em três, mas vai varanda rápida também em dois. Cara, super rápido. Dá pra ir varanda rápida em dois, né, galera? Com um cara tentando também botar pressão aqui no fundo. Então, cara, tem muitas jogadas que dá pra fazer um domínio meio forte aqui dos CTs, já que praticamente tá de graça pros CTs, né, galera? De início de round. Dá pra fazer um domínio forte meio aqui também. Então, tô curioso. Vamos ver o que vai rolar aí nos próximos campeonatos, nas próximas mudanças também, beleza? Galera, se você curtiu essa mudança, curtiu as atualizações aqui do CS2, manda aquele like. Se inscreva no canal, se você ainda não tá inscrito, ajuda demais o nosso conteúdo. E se eu esqueci de falar alguma coisa aqui sobre a mudança da D2, manda aí nos comentários também. Eu acho que é mais ou menos isso, né, galera? Ajuda no retake, ajuda também no domínio varanda, domínio fundo e varanda ao mesmo tempo. Cara, vamos ver o que os caras vão aprontar aí pra trazer pra gente jogadas legais também, beleza? Tamo junto. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.